Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal E é nóis juntamente com vocês aí no Tapetão Rodoviário Juntamente aí com o carro Da Mota, né É, o carrão da Mota aí Colocou o carrão Pra desfilar aí É, sentido São Paulo, capital Né, uma boa viagem ao comandante Uma boa viagem também aos passageiros Né, aquele abraço aí É, aquele abraço aí Deus abençoe, né A todos aí, um DD Leito, cama da Mota, cê tá doido Aí é show, hein Rapaz, aí é Aí é qualificado o carro, hein Setador de carro 19.001 Sentido São Paulo, né São Paulo, Ponta Porã, pessoal Não deu pra ver pertinho ali, tá bom Aquele abraço a todos aí, tchau, tchau